Você sabe qual é o sono ideal? Qual é a forma ideal que o ser humano deveria dormir? Independente da idade, nesse vídeo você vai saber. Bom, assistindo nossos vídeos aqui no canal, você já deve ter percebido e aprendido que ter um sono reparador é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Ao mesmo tempo que também você não ter um sono reparador, você ter um sono de baixa qualidade acaba prejudicando bastante a sua saúde e a médio e longo prazo. Então é muito importante que você saiba e tenha essa referência do que é você dormir bem. Aqui nesse vídeo eu vou passar isso pra você pra que você saiba qual é a forma ideal, pra que você tenha isso em mente e compare com o seu sono atual e ao longo da vida também você tem então essa referência. Mas antes, não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta porque essa informação faz muita diferença pra saúde. Então o sono ideal ele é assim, a pessoa deita para dormir, dorme em menos de 10 minutos, tá? Ok? E ela deita e dorme a noite inteira sem acordar no meio da noite, sem levantar, sem ter que ir no banheiro, nada disso, ok? E dorme ali pelo menos 8 horas, um sono só, ok? E acorda descansada, disposta, ok? Então esse é o padrão que você deve estar buscando. Então se você está acordando, por exemplo, no meio da noite, você não está aí próximo do que se considera o ideal pra saúde, tá? Se você demora ali mais que 10 minutos, meia hora, uma hora, duas horas pra dormir, também não está legal. E se você acorda muito cansado, também não é legal. E se você dorme menos, muito menos que 8 horas, não consegue dormir mais que 5, 6 horas, também provavelmente existe aí algo errado, tá? Pra ser melhorado na sua saúde. E agora alguns sinais que a sua carga horária de sono e a qualidade do sono não estão bem atendidas. Ou seja, como que você sabe que você não está atingindo um sono reparador por sintomas aí que você pode apresentar ao longo do seu dia? O primeiro deles já foi falado, né? A pessoa já acorda cansada. O segundo deles, a pessoa se sente cansada durante o dia. A pessoa apresenta sonolência durante o dia. Então fica lá bocejando, ou se ficar num ambiente mais escuro, com mais calma, assim, ela acaba pegando no sono. Então, aquelas pessoas que acabam dormindo em qualquer lugar que elas se encostam, sentou no sofá, relaxou um pouco mais, dormiu. Isso mostra que a carga horária não está bem atendida. Que o normal do ser humano é dormir durante a noite e durante o dia não ter sono, ok? Outro fator, a pessoa não tem energia pra fazer atividade física. Ela está sempre cansada, não é nem falta de tempo. Ela não faz atividade física porque está cansada mesmo, não tem energia, não tem vontade ali. Então isso pode ser também um indicativo de sono mal atendido. Outra questão muito comum quando o sono não está bem atendido, são problemas de imunidade. Então gripa fácil, pega resfriado fácil, pega infecções facilmente, tá? Infecção da garganta, infecção urinária, sinusite, enfim. Outra questão é baixa capacidade de memória, tá? Se você está com a memória ruim, isso pode ser um indicativo aí que o seu sono não está bem atendido. Se você tem uma irritabilidade acima assim do seu normal, estou mais irritado, também pode ser um indicativo, tá? E um outro indicativo quando a pessoa tem assim o sono mal atendido por muito tempo é o ganho de peso, tá? As pessoas que dormem mal por uma temporada, assim, alguns meses ou até anos, elas acabam ganhando peso, tá? E assim podem ter vários outros aí indicativos que você não está atendendo bem a sua carga horária de sono, tá? A sua qualidade do sono, que você não está atingindo um sono reparador. Fiz esse vídeo para conscientizar você do que é o sono ideal e quais são aí alguns indicativos que você não está atendendo esse sono ideal, ok? Eu sugiro que se você quiser aprofundar e descobrir como melhorar o seu sono, você assista esse vídeo que vai estar aqui na sua tela, que é um vídeo completo sobre como melhorar o sono. Tchau, 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 tchau.